Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de lá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de lá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de lá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de lá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de lá Preciso demais de lá Preciso demais de lá I can't stand it I know you're winning I'm a sinner, take this water deep I can't stand with you when I'm in there Cause you left a wall and something's a plan to Why you say I can't wonder why I got this fucking thorn in my sight Oh my God, it's a moron I'm telling you I'm a traumatized Ai cabrón, yeah Yeah Ai cabrón, yeah So, 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 so listen up Cause you can't say nothing You shoved me down with a punch on your part But you I'm out and I'm gone I tell you now I'll keep it on and on O que é isso? 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 O que é isso?